Eu trabalho na JCL já fazem 5 anos. Comecei na operação Renault e fui para a operação Toyota. Hoje eu trabalho na operação Toyota. Sou operadora de empilhadeira há 18 anos. Estou nessa área na operação. Sou operadora de empilhadeira, trabalho no abastecimento de linha de produção. Entrei na empresa, tenho um ano e cinco meses. Uma empresa conceituada. Nessas indas e vindas, hoje está mais ou menos quase nove anos de trabalho na JCL. E tem seis meses que eu não entrei já como operadora de máquina. Já tinha só o curso, não tinha experiência nenhuma e a JCL foi acolhedora para mim. Sim, a JCL é uma empresa acolhedora. Eu senti esse acolhimento desde o primeiro dia que eu fui fazer a entrevista. que eu fui fazer o teste na empilhadeira. Eu senti esse acolhimento. Eu via aqueles carrinhos. Eu falava, nossa, falava para ele, um dia eu vou trabalhar com essa máquina. Aí ele falava para mim, que mulher, empilhadeira, onde você vai trabalhando isso daí? Eu falei, vou. Tem assim um conceito de que era só uma profissão masculina, né? No começo, quem trabalhava junto comigo na empilhadeira ficou meio retraído. Pelo fato de ser mulher, muitas empresas, elas fecham a porta, né? Elas preferem o homem pela experiência do homem. A mulher hoje em dia tem uma garra diferente, né? As mulheres hoje estão exercendo aí o trabalho dos homens, entrando com força. Porque a mulher, ela precisa desse espaço para ser conquistada, porque é muito bom, é muito gostoso. Por trás de uma mulher, tem uma guerreira. E não tenha medo de se descobrir nessa profissão, é muito bom. A gente pode sim, desde que a gente mostre, a gente tem a força de vontade, a gente consegue tudo. A gente pode sim, desde que a gente Polet A gente pode sim, desde que a gente tem a força de vontade, a gente tem a força de vontade, a gente tem a força de vontade.